A primeira coisa, o seguro, ele é para proteger a vida, o seguro de benefícios, isso para a gente é primordial. Então, foi o produto que a gente começou, sempre visando proteger os colaboradores e os funcionários, foi quando a gente começou a entrar um pouquinho no mercado de segurança, levando esses benefícios para as empresas, então a gente ia batendo na porta de trás das empresas e ofertando esses produtos. E depois a gente foi vendo que as empresas estavam precisando de alguma coisa a mais, estavam precisando de ter um produto a mais na sua prateleira, algo que se diferenciava um pouco do concorrente, e a gente foi desenvolvendo algumas outras coisas, como hoje o monitoramento com seguro, o seguro para veículos rastreados, a gente também tem o seguro de responsabilidade civil profissional, então a gente foi desenvolvendo produtos, mas conforme o mercado ia pedindo. Isso é muito legal, então até a gente deixa uma dica, você empresa que está precisando de algum produto e você não vê no mercado hoje, procura a gente, vamos desenvolver isso junto. A gente gosta de fazer isso e montar esses produtos do zero.